Esta é a cidade de Guilherme dos Carajás, no estado do Pará. O estado de hoje no mundo há quase sete anos, desde 2012. Estamos aqui na sete do Grupo Correio de Comunicação. O tempo está para a chuva, seis horas da tarde. O sol já se pôs. O sol já se pôs.